Essas são as 10 contratações mais caras da temporada 24-25. E abrindo a décima colocação com ele, Hendrik, jogador do Real Madrid, foi comprado do Palmeiras por um total de 48 milhões de euros. Um pouco acima do Hendrik, na nona colocação, temos ele, o Palinha, jogador português que veio do Fulham para o Bahia de Munique, foi comprado por 51 milhões de euros. Na oitava colocação, ele, o brasileiro Douglas Luiz, que saiu do Aston Villa e agora é o novo jogador da Juve, por 52 milhões de euros. Em sétimo, essa daqui é uma baita contratação do Bahia de Munique, o francês Olize, que foi comprado por 53 milhões de euros. Na sexta colocação, Dani Olmo, que saiu do Red Bull Leipzig e voltou para o seu clube da infância, o Barcelona, 55 milhões de euros. Abrindo top 5 com ele, o Naná, que saiu do Everton para o Aston Villa por 59 milhões de euros. João Neves, agora novo jogador do PSG, baita reforço, tá? 60 milhões de euros. Em terceiro, o Diaby, que agora é jogador do Al-It-Had, 60 milhões de euros, saiu do Aston Villa. Em segundo, o Ioro, que agora é jogador do Manchester United, saiu por 62 milhões de euros. E em primeiro, ele, ex-atacante do Manchester City, novo jogador do Atlético de Madrid, Julian Alvarez, argentino, que chegou no clube por 75 milhões de euros. E aí E aí E aí Obrigado.